Olá, boa noite! Boa noite, meus queridos! Feliz segunda-feira! Como é que estamos nessa nova semana? Nessa linda nova semana? Tudo bem com vocês? E aí, Otaz? Boa noite! E aí, Melancia? Oi, Turbo! Primeiro, seja muito bem-vinde! Ah, ele já está caindo! Ótimo! Olha aí! Já estamos dropando frame. Aí, ó, dropa tudo agora no começo para ficar bom depois, pode ser a internet. Aí, ó, não, não. Vamos lá! Vamos lá, tu consegue, tu consegue, claro! Vai, eu acredito. Eu acredito que tu consegue mandar um bitrate estável. Vamos lá! Ok, parece que estabilizou. Dá-lhe! Oi, Cyroel! É, segundo! Começando bem! Começando bem a primeira live da semana. Tá. Quem tiver com delay alto agora, dá um F5 que melhora. Pai, meme. Eu gosto que tu... Eu gosto que tu especificou que é um meme, Melancia. E que o Cyroel não é o teu pai de verdade. Eu teria acreditado. Como é que estamos, gente? Eu tô bem. Hoje é aniversário da minha mãe, hein? Então eu quero todo mundo mandando parabéns pra ela. Eu sou teu pai de verdade. Olha só. Tu... Tá contando... É assim que tu vai contar pro Cyroel que tu é adotado da melancia. Tô falando do meme do Fabio Jr. Ah, sim! Claro! Ficou super claro! Agora que tu falou. E se tu vai fazer o meme do... Do Fiuk, tu tem que escrever pai direito. Tu tem que escrever pai. Tu não escreveu pai. Tu escreveu pai. Sua mãe é solteira? Não. Não é. Adotado é filho também. É verdade. É verdade. Muito obrigado pelos... Pelos felizes aniversários pra minha mãe. Vocês realmente estão com um delay bem alto, gente. Deem F5 pra melhorar, por favor. Senão você... Vamos ficar falando. A gente vai ficar conversando com 30 segundos de delay. Qual o nome dela? Pode... Fica tranquilo. Eu lanço o nome completo dela e o endereço CPF. Tu quer mais algum dado da minha mãe? Pode deixar. Eu ia mandar o convite do aniversário no Twitter pra vocês porque eu achei muito engraçado que o convite é... Tá ali tipo... Ah, meu aniversário, dia tal, nesse horário. E daí o endereço é tipo... Minha casa. E daí eu fiquei tipo... Ah, vou mandar no... No Twitter. O pessoal fala... Ó, tá o endereço aí no convite. Cheguem aí. Ah... Mas daí eu não fiz isso. Manda o cartão de Cris. Quero me ver sim, Gamer. É, vai ter... Tu vai ter que pegar outro cartão. A mãe do Estel é a Mônica. Sim, aquelas lives de Minish Cap era a minha mãe fazendo. Vocês não sabiam? Faz tempo que eu não vou pro aniversário. Eu fui em três aniversários nas últimas duas semanas. Teve o aniversário da minha... Da filha do meu primo. Eu não sei o que que eu sou dela. E daí no sábado agora teve aniversário do Raul e no domingo foi o aniversário da minha mãe. O dia... O dia do aniversário dela é hoje, né? Mas daí a família comemorou ontem. E eu estou com... Vários salgadinhos de festa. Aqui na minha geladeira. Que eu vou comer tudo depois da live. Todo mundo se parece que cria um personagem baseado na mãe. É. É. E aí, Gui? Vim pela Ence. Muito obrigado. É a Rence ou é a Ence? Eu acho que eu ainda não sei pronunciar. Me desculpa. Raul é... Sim, Raul é leonino. Eu... Eu acho... O aniversário dele é dia 26. Um dia depois do aniversário da Melancia. Que você esqueceu? Não é que eu esqueci. É... Eu não sabia o dia. Eu achava que eu tinha... Eu podia jurar que eu tinha anotado na... No calendário. Porque eu não vou memorizar aniversário de 20 pessoas. Então eu preciso anotar. Ah... E eu lembro que tu realmente... Tu já tinha me falado quando era teu aniversário. E eu achei que eu tinha botado no calendário na hora. Mas pelo visto eu não botei. Ou... A não ser que ele tenha deletado sozinho. Acho que eu vou... Muito obrigado. Muito obrigado. Encheu o buchinho salgado. Exatamente. Ah... Vamos ver quais são os deles de hoje. Todo mundo leonino. Menos o Siroel. Olha aí, ó. Vamos lá. Pinto. Nada de pinto. Zero por cento pinto. Dá um pouco pro chat. Eu trago no final. E daí eu... Eu enfio na lente da câmera. E vocês abrem a boca e lambem a tela. Pode ser? Esqueceu porque me odeia. Nem me deu parabéns. Tá. Tu me pegou. É verdade. Pariu! Não é pariu. Não tem pinto. Não. Sem pinto. Sem pinto daqui. Ah... Mas pode ser buça? Não pode. Mentira. E buças? Não. No fotopinto? No fotopinto. No fotopinto. Gema. Ah... Gemas. Não. Isso é megas. Gemas. Ah... Ah, podia ter botado chanas Lã... Lar... 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 Lá... Lazer Troca Troca Tá, acertei o A e o E pelo menos Ba... Dir, ba... Fer Va... Fer Ahn... Fototeta? 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 Não Fototeta Ahn... Já... Bowser Bowser é bom Ahn... Fa... Faber? Faber Castel? A marca? Fazer Não tem Z Não pode ser fazer Caber? Caber cabe? Caber cabe? Caber cabe? Pode ser, não é Não é Quem é que falou cabe? Caber? Ban Pepe, se bane Pepe, se bane Ahn... Ja... Jader Eu consigo... Provavelmente não Eu não sei se dá pra banir mod Jader O nome A ver? A ver! A ver! Uau! Arrasou turbo Você não pode banir a si mesmo Tá vendo? Esse site é mais Mais bem programado do que o cu Ou pior programado do que o cu Na real Sabiam que alguém ia fazer isso Sabiam que alguém ia fazer isso O cu não tava preparado pro Felps fazer isso, né? O cu não tava preparado pro Felps fazer isso, né? Eu ia escrevendo a ver desse jeito É não, a ver é com H Ahn... Ahn... Bom, é que tem dois jeitos, né? Tem uma coisa que... Ahn... Que me incomoda um pouco Que é quando as pessoas vão dizer tipo O que que tem a ver uma coisa com a outra E daí eles escrevem A ver com H Porque não... Aí tá errado Aí é A ver Não haver de A Com H No caso, né? Nada a ver É, exatamente Isso me incomoda um pouco Quando eu vejo Mas... Né? Eu sou uma pessoa normal Então eu não vou ficar corrigindo as pessoas na internet Eu não vi que ataque o bicho usou Então... Bicho menor que o pássaro E mais... Tudo... Primeape Tá Não era Primeape Mas é lutador Bom... A gente tem cinquenta por cento de chance A gente tem cinquenta por cento de chance É o Ultimon Lee Não é o Ultimon Lee Ah, o Ultimon Lee tem mais ataque que o Primeape Ok Eu achei que o Primeape tinha mais ataque Ok Preciso aprender português básico Olha, é bom Mas... Se dá pra entender o que a pessoa tá falando Então... O português tá funcionando Esse é o Worms Armageddon Joguei muito Worms Armageddon Confundo até hoje Qual é o correto entre os dois as vezes Tudo bem Tudo bem Não tem problema Eu confundo os porquês Puta que pariu Pô... O separado é de pergunta O junto é de resposta Pô... Esse aí não é de vício Puta que pariu Puta que pariu Tem quatro Tá, os com acento É quando ele... Ahn... É quando ele é no... No sentido de ser tipo um... Um substantivo Quando é tipo O porquê Quando eu vou explicar tipo Ah... O porquê De eu agir dessa forma Vai com acento Né? Porque é tipo O motivo A razão Então eu uso PQ É, dá pra... Ali ó... Só PQ Serve pra tudo Vai tá sempre certo Dá PQ nesse só Pera em qual Porquê Tá ensinando português básico Vocês se perguntaram, pô Dois mil quilômetros do Brasil É Cuba Hahahaha Tá vendo? Eu falei que era Cuba Eu falei? Vocês tem que confiar Salve Gabriel Boa noite Olha ó... A gente finalmente foi pra Cuba Finalmente fomos pra Cuba, gurizada Uau... É um sonho realizado Comunista é foda, né? Hahahaha Hahahaha Dois mil quilômetros Ainda pra Cuba Muito obrigado Hahahaha 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 Cuba Que pariu Eu já servi água Uau, eu sou tão... Eficiente Tão preparado Eu quase levantei esse copo Com muita força Achando que ele tava vazio E derramei muita água Mas tudo bem Tudo bem Tive jogando Elden Ring Co-op randomizado Pô, Elden Ring Co-op É uma experiência que eu não tive ainda A parte boa é que funciona A parte ruim é que funciona O que que tá randomizado? Os itens ou os inimigos? Porque eu vi uns clipes de... Do co-op randomizado E daí tipo Tem aleatoriamente A Malenya Andando de boa assim Na rua Parece um pouquinho Assustador O Godric é o Radagon Oi? Bah, tu tá... Tu me pedi pra lembrar O nome de... Dos bicho aí E tu... Aí tu tá exigindo um pouco demais de mim Desculpa O Godric é o que tem o braço de dragão, né? Não, esse é o Rodric O Godric é um dos últimos, né? Ah não, o Godric é o... O do... Ah ok, tá Quem é o Rodric? Tem o Godric, o Rodric Tem o Brodric Rodric Rodric é um cara que tu inventou na tua cabeça Ah, isso faz sentido Isso faz bastante sentido, na verdade Ok Para a musiquinha Vamos pro jogo O controle já estava conectado? Eu não sei porque Deixa eu abrir Deixa eu abrir O meu TXT Porque agora é assim que eu jogo Pokémon Eu faço TXT do jogo E a gente vai ir Quebrar o Giovanni a pau Vamos quebrar o Giovanni a pau Não, primeiro eu preciso quebrar o pica-pau a pau Em... Lavender Ahn... Mas eu vou... Dar o... Amuletcoin E a gente vai Farmar um dinheirinho Nos brother aqui O Radagon é um dos dois boss final Tá, tá É o que eu tava pensando Ezeglet Tá Fortal tipo vai Arena Trap Beleza Eu tenho um ataque Eu vou tomar neutro disso Ahn... Pera isso é grama-terra? É, tu vai tomar neutro Então vamos um que não erra pelo menos Bom... Ah, o bicho tava nível 20 né Isso é sempre com vingança de destruir as nossas duas vezes Exatamente Exatamente Eu vou cagar o Mario mafioso a pau Fica vendo Marino Ele destrói a terceira Olha... Por favor não Bom... Eu já... Eu já tenho anotado ali O... As combinações de tipo Que ficam boas pra bater nele Eu só preciso fazer ela Inclusive Eu vou ter que pegar o... O Umbreon Antes de brigar com ele Porque eu preciso de um Pokémon Dark Eu acho que o melhor tipo Pra... Pra bater no... No... No Kangaskhan dele Era... Ferro Dark Se eu não me engano Eu anotei uns 4 tipos ali Mas eu acho que ferro Dark é o melhor Porque resiste todos os ataques dele E aí Grimm? Boa noite! Pô... Saudades... Saudades de Hollow Knight Como é que tá o circo? Espe... Feira da puta Vai se foder, velho É o Jigglypuff visto de cima Que ódio Tá, beleza Vai, será? Ah, tu tá no nível 34, né? Porra Acerta, por favor, valeu Veja o que eu te mandei Eu? Pera aí Eu tava vendo a planilha do Ultrasan Fora essa Tem uma pinha no hotel de Pilter e um Wooper No hotel de Cerulinha Ah, é verdade, é verdade É verdade, dá pra ir pegar Esses dois Vamos... Vamos fazer isso agora Porque o nome do teu Pokémon é Ceará É porque o tema de nomes é... Times de futebol Tá, eu tenho alguém com teleporte ainda Não, mas tu tem Flash Mas tu provavelmente não aprende teleporte Você não precisa nem pular o Surge É, pois é Pois é É que na real o... É, ele não aprende Tu tem Draining Kiss, né? Eu posso ensinar Draining Kiss de novo É... É, pois é É que... É que... Eu realmente não precisava ter pulado o Surge Eu só pulei o Surge Pra... Conseguir uma pedra Pra evoluir o Gloom Né, porque eu já tinha O... Eu já tinha os Pokémons que eu precisava Né, eu tinha o Gramaterra Que... Que... É bom pro... Pro Surge Só que daí eu quis evoluir o Gloom E daí nessa... Nessa jornada... Eu me fudi Tá, peraí Ah... Eu já mostrei a abelha pro... Pro moleque? Não, né? Ela tá aqui ainda Vamo lá Mostrar a abelha pro moleque Ah... Aqui... Toma aqui Olha só essa abelha Uau Uau Muito obrigado pelo Pineco Qual é o time? Qual é o time? E aí todo mundo bota Wildcats No chat Flamengo... Nós já temos um Flamengo Já temos Flamengo América Pode ser Não temos América Dale Tu já... Aham, tu criou o Revive Eu já te dei os... Coisa? Sim Toma Muito obrigado Meu palestra... Eu passei do Broca e da Mish Sem perder ninguém No meu primeiro Novoque Aliás, valeu pra ter dito Pro problema ser de FireRed Olha, ó... Parabéns! Parabéns! Como é que tá indo? O... Eu acho... Eu acho o FireRed... Ótimo, assim Se tu não... Ou se tu não gosta de FireRed Ou tu nunca jogou FireRed Vai no que tu mais conhece O jogo que tu mais conhece É sempre as melhores opções, assim Tá... Vou dar release em tu... Não preciso mais de ti... Ok... E daí... O Gooper tá em... Cerulean, né? XY's Power é o mais fácil? O XY é... Extremamente fácil Ele é muito, muito fácil Eu acho que ele é fácil demais, inclusive O único que eu usarei normalmente For o FireRed e o Emerald O Emerald é o meu favorito Boas escolhas Muito obrigado pelo tijolo Ahn... Aproveitar que eu tô aqui Vamo... Pegar... As coisas em Viridian E Platinum Platinum já é um pouco mais difícil A quarta geração é bem difícil Ahn... Cadê o maluco? Aqui A melhor opção é não fazer porque não passa raiva É, a melancia... A melancia tá com... Com a ideia certa Paraná... Paraná por conta do Pinheiro do Paraná... Ah, agora já foi Agora já foi Um time de futebol chamado Red Bull Bragantino Sim! Eu vi isso sábado Lá no... Lá no... No aniversário do Raul A gente tava vendo O... Red Bull Jogar contra... Sei lá... Quem que... Quem que tava jogando Tipo... O... O sei lá... Cruzeiro versus Red Bull Jogo de futebol Corte Pes käyt � boi Quartipagem do Pineco Inseto Pineco é insetinho Eu fiz um Nuzloc de Y, que eu ia fazer, tipo, só porque eu tava afim de jogar o Y de novo. Cerulean, né? E daí no começo eu tava jogando e daí eu comecei a postar foto no Twitter. Do Nuzloc. E daí pro Nuzloc do Y. Ah, é, dá pra subir ali as escadas. Eu usei todas as regras normais, mas eu também só usava o número de pokémons que o líder de ginásio usava. Ah, é o cara das botas. Eu não tenho nenhuma bota, né? Não, tá, tem que pescar umas botas aqui. Nem lembro que o XY tinha além do tipo fada, era basicamente só isso. Ah, pera, não vamos... não vamos pescar em Cerulean porque daí eu não posso pegar o Hooper. Ah, não, mas o Hooper conta como... Ele vai contar como hotel, né? Então eu ainda posso capturar um pokémon em Cerulean. Ops. Hã! Porra. Buggy Steel. Isso é o Fortress. Isso é só quando ele evolui. Tem os fósseis Impilter também. É verdade. É verdade. Mas nem adianta muito evoluir e pegar os fósseis antes da Sabrina porque nem dá pra evoluir eles. Então não serve pra muita coisa. Ah, os freemers morrendo. Muito bom. Tudo bem, tô só pescando. Foda-se. Vamo lá. Vamo lá, por favor. Uma bota. Uma bota. Hummm. Chibis Limpton tinha o Ho powers. Nossa, é verdade. Tinha... tu podia usar o poder do orgasmo naquele jogo. Eu acho que eu nunca usei aquela merda. Aí, uma bota. Tem as mecânicas de Dynamax. Eu não sei se é o X e o Flow que tem isso. Um laguinho poluído. É, pois é. Era uma boa. Aí, dá ali. Nessa casa tem bota, então bota nin nin. Oh, delícia. Toma aqui tuas bota. Ok. Whooper. Tá ali. Quem é o Whooper? Chibis Y tem mega evolução. É. Chibis Y é mega evolução. Dynamax é sword shield. Flamengo. Já temos Flamengo. Já temos Flamengo. Paraná. A gente tem um Paraná. Ibis. Londrina. Bah, Londrina... Já temos Vasco também. Vamos Londrina. Foda-se. Londrina. Pega no hotel de Cerulean. Ali. Sword shield também tem o Gigantamax. Sim, é a mesma coisa que Dynamax. Exatamente a mesma coisa. Tá. Ah, eu posso pegar a lanterna agora, né? Não que eu vá precisar. Eu já passei do Rock Tunnel. Valeu. Tivemos que passar dos megas adiante criando mais. Pois é. Seria legal se eles não, tipo, introduzissem uma mecânica nova no jogo e daí abandonassem ela pra sempre depois. Ah, tá. Lavender agora. Isso é o Rock Tunnel. Isso não é Lavender. Não é Lavender. Decididamente não é Lavender. Tá. Vamos quebrar o pica-pau-a-pau. 1, 2... Recycle. Não, valeu. 1, 2... Leaf Storm. Não. Quando é que tu aprende... Pô, é 130 essa porra? Rapaz. Ah, é o overheat de grama esse. Pode crer, pode crer, pode crer. Eu tiro o Bite? Parei de jogar competitivo por conta dessas malditas da Anamax. Ainda bem que eu nunca joguei competitivo. Extra Sensory. Acho que eu tiro o Willow Wisp. É 85 de acurácia também, né? Min look não, valeu. 82... Focus Energy não valeu. 81... 82... Tá. Ah... Pica-pau... Eu não briguei com o Pica-pau ainda, né? O que que eu tenho de item aqui pra dar pro pessoal? Spell Tag... Water Stone... Route for Ground Jam... Soft Sand... Gibi... Ceará... Rock Jam... Stone... Ah, não tem nada, né? Se vou bater virar... Crotalis vai ser destruição do tipo grama. Com certeza. Mas com certeza. Só preciso chegar a nível 40. É, tá. Vou cruzar assim na frente. Se bem que o... O primeiro Pokémon dele muda nessa luta, né? Ele vira um Kill Bone. É, vira um Koto. Eu não sei porque que vira um Koto. Porque eu acho que depois ele volta a ser um Nidoto. Não sei. Não sei. Tá... Ah, bosta. Eu tomo de água. Já tem Aquatail? Ah, eu acho que nem tem Aquatail. Eu não tenho ataque elétrico. Foda. Tá bem. Tudo bem. O Nidoto morre nessa versão. Mas por que que... Por que que nas outras... Por que que quando eu pego o Bubassauro não? Quando eu pego o Bubassauro o Nidoto não morre. Ele fica Nidoto pra sempre. Qualqueras. Vai, Kuzasco. De volta. É, Choices. Choices, né? Toma. É claro. É claro! Podia meter um Substitute aqui. Chupa essa! Ok. Ah, era só rolagem. O Substitute ainda está aqui. Quem pode dizer? Não, não tá. O que que aconteceu com o meu Substitute? Oh, por que que o meu Substitute sumiu? Tá bom. Tá bom. É um jogo bem programado, né? Passou a mão no boneco? É, pois é. Não entendi. Não entendi. Ah, o jogo me roubou do meu Substitute ali. Eu pensei, ah, foi um bug gráfico, tá ligado? Ah, o bonequinho sumiu, mas ele tá ali ainda. Não. Não tava, não. Tá bom, né? Ahn... Eu luto com essas pessoas aqui. Eu quero dinheiro. Eu gosto de dinheiro. Já pensou, ele usa ataque de grama. Pois é, eu fiquei. Só porque... Ah, porra. Ahn... É, eu não quero tu virando o Cruzasco, não. Quem é o meu mais frágil aqui? Eu posso virar o Baiogo? Eu posso ir pro Baiogo, pra ele virar o Baiogo, e daí eu troco pro Ceará e mato com... Ancient Power, né? Toda vez. Ahn... Parabéns, você é um... O mais novo usuário de quatro vezes fraco pra pedra. Olha esse Omnibust aí. Olha esse boost. Tome. Ahn... Especial. Alguém morreu, foi sacrificado? Não, acabei de começar. Acabei de começar. Pera, eu não preciso ir pro... Vai tomar o wipe, Giovanni, daqui a pouco não vou. Não vou, não vou. O alto fala muito, né? Não vou. Dessa vez eu vou ir preparado. Eu vou ir preparado pra enfrentar ele. Eu vou fazer... Foriorb. Ah, porra. Tá. Ok. Vamo lá. Acabei de começar a não impede você de tomar no cu, lembra? É verdade. Isso é um... Isso é um bom ponto. Nunca tem hora... Não tem hora pra tomar no cu. É uma bola do Minecraft. Ele toma quatro pra fogo? Hã? Tem um de errado com o... Pyloshu? Ele toma quatro de fogo? Ou não? Por que que ele tomaria quatro de fogo? Ele inclusive resiste fogo. Ahn... Tá, agora eu vou curar. Eu não vou... Eu não vou fazer a luta dupla, não. Porque eu não sou trouxa. Não sou o melhor do jogo do Brasil. Não, não, Pikachu. Ele resiste fogo. A única pessoa que toma de fogo aqui... É o Flamético. É. Ahn... Obrigado. A gente não vai sair chorando depois de perder uma segunda vez. Exatamente. Dessa vez eu vou botar o Giovanni pra mamar. Fica vendo. Scary face eu não quero. Ok. Ahn... Vamos brigar. Vamos brigar. Onde resiste fogo? Até onde eu sei? Até onde eu sei resiste. A não ser que seja a pedra. Talvez os dois, inclusive. Ahn... Depois vai vir a Jinx. Ahn... Eu acho que um Psybin vai matar. Ou não. Ok. Mas os dois matam. JINF. Tchau. Tá resiste pedra não. É ok. Eu lembrei certo então. MAMER! MAMER! Agora! Ah! MAMER! O time dos sonhos. MAMER e MAMER! Ok. Uau! Essa rota é tão mais fácil quando... Tu tá... Quando tu tem a insígnia do Surge. Uau! Que incrível. Eu lutei contigo? Sim, eu briguei contigo, né? Sim. Tu tem dinheiro? Oh! Dois mil pra jogar. Jogou uma coisa se você ganhar. Tá bom, vamo lá. Como jogar... Blackjack? Não! Seu total de cartas tem que ser mais perto de 21. Ah, ok. Seu total de cartas tem que ser mais perto de 21. Ah, ok. Seu total de cartas tem que ser mais perto do meu, você ganha. Tá bem. Vamo lá. Joga o Jazar! Adoro! Tá. Quatro de copas. Ok. Aham. Tá. Hit. Seis de paus. Ok. Ó, o cara tá com 14. Ahn... Hit. Doze. Tá. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Que que eu ganho? Ah. Ah. Valeu. Blaze? Blaze? Não, é só um cassino mesmo. Tá. Celadon! Vamo pegar o Ambryon. Preciso do Ambryon. Preciso do Ambryon. Preciso do Ambryon. Cuidado esse Eevee. Tu maltrata ele. Eu vou cuidar muito melhor desse Eevee. Eu vou dar uma canseira nele, correr em volta do chafariz. A gente jogou com o idoso e ganhou um doce estranho? Sim. Que nem na vida real. Né? Nada de errado com isso. Com licença. Tá atrapalhando meu passeio com meu filho. Meu filho que eu acabei de roubar. Vamo lá, Ivy. Vamo lá, Ivy. Vamo lá. Que o ProAird não recomenda. Tá. Desde quando alguma recomendação do ProAird à seguida. Ok, dali. Qual o nome do Eevee? Vai ser um Ambryon. Levem em consideração É não, Hair Candy Ainda bem o item, né, super útil Arsenal Times brasileiros Brasil O ProAird mentiu Ninguém dá droga de graça Eu nunca vi também Eu nunca vi Assim, se o ProAird Te fala que vai chegar um cara Na rua Te dar droga Não vai, não vai acontecer isso Se não acontece Atlético já tem, é A gente tem uns dois Atléticos, na verdade Já Grêmio já tem também Santos já tem Eu acho Que talvez Siroel Coloca esporte Tá bem, tá bem Esporte Justiça Vai ser tu mesmo, então Tu pode escolher Não tem Santos, ok Podemos ter Santos Corinthians já tem Cadê o, qual é o Corinthians? Aqui o Corinthians Inclusive ele é da Blaze Tá, tu vem comigo Aqui Eu tenho uma Moonstone? Tenho, né Eu lembro de ver uma Moonstone Não aqui Aqui Esporte Corinthians Tá passando mal O Corinthians Não tá bem, não Nunca mais Tenho raiva de tudo Nos próximos dois minutos Frente Ataque Tira Refresce Ok, tá E daí Fazer Um Acho que eu misturo Aqui com Com o Atlético Porra, nível 7 Essa merda Fuse Esse vai ser o counter Pro Quengas Khan Ah, ótimo Nenhum deles é Nenhum deles é Custom Eu acho que eu quero O corpo do 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 Kling Kling Né, eu quero os atributos Físicos É 100 de ataque 115 de defesa Quando evoluir Bom, essa é a forma final Né, ele vai ser só um Só um Kling Nível 38 Pera 38 Ah, ele não vai evoluir Antes do Do Ah, não Então nesse caso Nesse caso Tu fica aqui E Eu vou fundir Com O magneton Porque o magneton Pelo menos Já está evoluído Sim Ok Você E E Você Fundir Aí, ó Aí Still Dark É o que tem que ser Então não dá nem pra Não vou nem pensar Muito nos stats Você comprou um pokémon Ilegal E ele veio da Blaze É, exatamente Aí, ó Dá ali Synchronize Ou Sturge Ah, eu pego Sturge Adamante Ou Adamante Hum Ok Spark Tira Eu tiro o Fenty Attack Virei um estileto Dark Hã? Por que eu? Mirror Shot Boa No lugar de Na verdade Eu deveria ter ficado Com Fenty Attack Eu devia ter trocado Swift Ahn 85 de acura Essa porra É, foda Na real Acho que eu tiro Spark Foda-se Não é Stab Metal Sound Fico Sem Electro Ball The faster users O Umbreon é lento Pra caralho Não vamos lá Ok Tu é um counter Pro Kengaskan Só Aí Tá Pro Arbok Onix Ceará Pro Counter Kengaskan É Sport Qual era o nome do Era Atlético, né? Era o Atlético Mineiro Então vai ser o O Sport Mineiro Se não a gente Bane ele A primeira Ah é Eu podia ter fundido Com o Com o Se bem que eu não sei Que nível ele evolui Mais um Dual Dual Blade Pelo menos sim, né? Dual Blade Dual Blade Ano 35 Babendo no limite Não Vamos assim Acho que vai dar Vai dar tudo certo Pena que eu não tenho Um ataque Dark melhor Do que Bite Mas eu vou ter Bastante defesa Então tá Tudo certo Será que era bom Levar Outra Outro Counter Levar O Dual Blade Também Eu não tenho Nenhum Outro Dark, né? Movie Learner Ah é Dá pra ver O que 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 Um Ferro Fada Ferro Fada Não Resiste Fantasma Né? Type Calculator Metal Fada Não retoma Normal Normal De Fantasma É O bom Do Ferro Dark É que Ele resiste Todos os Ataques Do Bicho Golduck Voltorb Isso Isso É só Ensinar Barsteral Calma Isso Tem muito Tempo Ainda Ah Eu vou Fazer Um Normal Fantasma Também Que Eu acho Que É Normal Metal Não Normal Fantasma Normal Metal Acho Que É O Segundo O Segundo Melhor Tipo Que Daí Eu tomo Neutro De Eu tomo Neutro De Dark Mas É O Ataque Que Vai Ser Mais Fraco Dele Dá Pra Fazer Não Tu Não Passa Normal Eu ia Dizer Dá Pra Fazer O Grenal Caral Não Vai Dar Caral Caral Ah Mas Esse aqui Tá Engraçado Primeiro Também Vamos Normal Ferro Fazer O gato De Botas Vai Ser O gato De Botas É Petrolina Grêmio Vai Ser Petrolêmio Ou Gretrolina Acho Que Petrolêmio Petrolêmio É Tá 100% De Acuraça Em Tudo É Bem Bom Mais Defesa Menos Defesa Especial Vamos Neutra Tackle Fica Com Scratch É Mais Engraçado Swords Dance Tira Growl Fury Cutter Não Valeu Metal Sound Tô De Boa Ok Nickname Petrolêmio 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 Tu é o esporte mineiro Ahn É, isso aqui pro coisa, água, grama Temos o fortáutico aqui E daí esses dois, esse aqui é pro esgoto E esse aqui é um, é bom ter um pokémon de fogo É, vamos assim pro esgoto Uau, tem música nesse jogo, vocês lembram? Ah, aqui, vamos lá Ah, o Fint Attack aí Vou botar no lugar de Swift Assurance Sessenta Eu sou lerdo, então eu boto no lugar de Byte Metal Sound, não A música fosse a sua voz Ah, sim, eu sei que eu tenho uma voz Eu não vou terminar essa frase Porque eu não sei o que eu ia dizer Eu esqueci o que eu ia dizer Uma voz tão gostosa de ouvir, né? Eu sei Eu não quero ler do bom Não Eu sou adamante Eu não uso ataque especial Cursuit Vou ficar com Byte Fear Swipe Se eu boto no lugar de Scratch Se der uns pontos, dá pra botar uma voz musical Dá Tem, tem opções de voz musical Screech Tem o Swords Dance, melhor Swords Dance é o Totomise Swords Dance é o Totomise Eu quero manter o ataque Dark Porque é o que eu tenho pra acertar o Kangaskhan, né? Será que eu tiro o Fake Out? Ou eu não pego? O Persian já é bem rápido Eu não preciso Shadow Sneak Shadow Sneak é legal Prioridade Prioridade Bom contra Fantasma Que não é normal também Ahn Mas eu já tenho Byte pra Fantasma Acho que eu vou ficar com Fake Out of First Size por enquanto E aí depois eu posso lembrar De Shadow Sneak no lugar de Byte Sentir Ataque Ficou com Byte Eu sou rápido Aerial Ace Quando é que vocês evoluem? Quando é que o Persian evolui? TNH? Não Aí, dale Ô rapaz Olha isso Olha isso Gato de bota Se ele fosse adulto Isso é só um OC Furry Isso é só um OC Furry Não Não é nada além de um OC Furry isso Slash Aí sim Rapaz Normal e Grand Eu acho Pera O Cengascan é fantasma e normal? Sim O Cengascan do Giovanni é normal fantasma Sim Normal e Ground eu acho Não O Cengascan é só normal O Cengascan Vanilla né É só normal O do Giovanni é que é diferente Eu vou contigo no 32 Pro esgoto E daí antes do Giovanni eu te evoluo Iron Defense Vamos em 100 dessa vez Te evoluo antes do Giovanni Vamos lá Ah na real Eu nem brigo com vocês É o Pica-Pau Dá um pau neles Enquanto não fizerem Hentai É um Furry do bem Mas Furries que tem Hentai Daí são do mal? Como é que funciona Esse Esse compasso De moralidade Cruzasco é cruzeiro com Vasco? Exatamente Exatamente Vamos lá Erika Furry é do mal e ponto? Eu acho isso um pouco extremo Eu acho um pouquinho extremo isso Ah não Ah Não quero te passar Porque eu vou te usar No esgoto todo Ah é Inclusive O primeiro Pokémon Que apareceu Eu vou ter que capturar Então vamos ver Quem que vai fazer O serviço Eu não tenho ninguém Com status Tá Vai ser tu então Tu vai matar um deles E vamos capturar o outro Hatgate Grimer Bom Só pode ser o Grimer Tá Pelo menos aí A Erika não mata A gente mata O Hatgate Vamos lá Muito obrigado Por não usar chance Em mim E daí agora A gente Captura Fácil assim O Mickey Definitivamente É do mal O Mickey 100% É do mal Ele é um ser maligno Ele só tem Péssimas intenções Ok Me vê aí Um time Gosmento Coloca Tomboense Da onde é esse time Eu adorei o nome Tomboense Isso é um time mesmo Eu preciso saber Tomboense Caralho Tomboense Futebol clube Foda Da cidade de tombos Olha só Foda Grande tomboense Vamos lá Ah meu Deus Sumiu Ok Vamos ligar os repel Agora Eu tenho pouquíssimos repels Vamos lá Vai dar uma boa função Tombo Não Vamos ver com o que vai dar pra fundir Essa porra Série B tem os melhores nomes O reposão ou água Água Ok Dá-lhe Aqui Vou ligar pra vocês Adoro a Erika Fica spamando ataque de grama nos bichos poison Boa Erika Sim usa outro por favor Vamos aproveitar enquanto tem Na real eu posso subir e comprar mais repel Né Eu posso liberar as tampas de esgoto Ué Ah Aqui Ah Vamos fazer isso Inclusive Liberar essa tampa aqui Ok Eu compro mais repel aqui De boa Eu vou comprar Eu vou comprar mais uns splice Eu tô precisando Eu tô rico mesmo? Vamos lá Vamos dá-lhe Vamos dá-lhe Com umas grandes bolas também Foda-se Super potion Eu tenho bastante Mas né É bom ter mais Revive Caso os bichos morram Tem full heal Não tem full heal Vou comprar uns antídotos Foda-se Não quero ninguém me envenenando No esgoto E repel Muito Muito Obrigado Adeus Umas grandes bolas Usar ataque elétrico Não vem me usar ataque elétrico Peraí Aqui Blackslide Dá-lhe Jare Muito boa noite Muito obrigado pelo lurk Passando aqui Porque eu não tenho sun Poxa É uma tristeza né É sempre uma tristeza Mas muito obrigado por vir É Não tem ninguém poison agora Então Vou ficar sem Quase essa Tá Sim Mete mais um Vamo lá Vamo lá Vamo lá Só que eu tenho que me vingar da porra do Do Giovanni Tá 35 Tem que cuidar pra não Não dar over level agora Se bem que eu acho que eu posso usar o Bah Mas o Ceará também tá perto de dar over level né Dá pra usar o Petrolemio Né Que é imune a Imune a poison Tem Move Vamo lá Nada aqui Eu derrubei a tauba Derrubei Agora a gente enche de novo Vale Vou usar o Cruzaz 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 Na Ekins Na Erix Ah Pera No Na Erika Cruzaz Não Não vou É Pois é Mas eu Eu gostaria de ter A opção de usar ele contra o Giovanni Se eu precisar né Vai que dá uma merda E eu preciso Preciso usar mais Pokémon contra o Giovanni Bah Esse bicho é foda velho Oh esse gato de botas é foda Bicho Ah porra Ok Tem que matar Ok Tá Vamo sair então Imediatamente Meu Deus do céu Mata esse Ditorby Mata esse Ditorby Agora Ok Bicho mais dois Ataque especial Vai se foder Gritini Tu não briga com a gente Vai foda-se Tá O gato de botas não é tão foda O sprite dele é muito bom Mas ele deixou a desejar ali agora Na hora da ação Talvez eu fico com o Cruzasco na frente mesmo Foda-se Eu fico cuidando do XP dele Não Esse lado aqui é mais tranquilo Sim Agora que a Erika não tá curando a gente Eu vou evitar as brigas Ah droga Droga Eu tava contando que ele fosse virar Tá tudo bem Sai bim Sai bim Sai bim Hum Horner 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 meu amor Hum Aí 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 Vambora Ah porra Eu não quero que os caras girem Eles não giram né Quando eu não Não preciso que eles fiquem parados Aí né Ah Tu é Inseto ferro ou inseto elétrico Será da conta Se os Cruzasco par na luta tem que trocar? Não Eu só não posso usar depois daí Tá Tu é ferro Beleza Beleza Ah Ah Internet eu adoraria que a live parasse de dropar Frame Vocês conseguem? Ah 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 tá bom Ah tá bom Até parece que é assim que funciona Ok Tá Deu tudo certo Só ter que dar uma curadinha no Ceará Quebrou as regras É não Tá um maluco roubando ali na cara dura Tá Ceará na frente Eu vou dar a Twitch Spoon pro Pro Cruzasco Desacelerar Porque eu tenho que upar o pessoal Ceará vai pro 35 Porque eu não vou Não vou usar na Erika Então foda-se Ok Ah E o resto vai pro 34 Tu vai pro 35 pra evoluir 35 Nightslash Uh Nightslash vai ser melhor do que Bite Sim Vamo lá Vamo lá Petrolemio Duas espadas Me diz que é o gato com duas espadas Por favor Me diz que é o gato com duas espadas Yes Essa é a melhor fusão do jogo Foda-se Olha essa porra Moonlight Gosto Vai aprender Moonlight No lugar De frente de ataque Eu acho Ok Moonlight Flash Cannon Flash Cannon é melhor que Mirror Shot Né? Com certeza Mirror Shot Flash Cannon Dá ali 34 Ahn Eu vou te botar no 35 também Porque tu vai lutar contra o Ace dele Então tu vai pro 35 também Depois eu vou te desfundir Igual pra Pra fundir com o Fearow De novo Tá 33 34 Safeguard Ahn Não Valeu 33 30 Aquatail Não O teu ataque especial É bem bom Eu vou ficar com Qual o golpe pra não evoluir o Vulpix Tô esperando o Flamethrower Yes D4 Ok Ahn E o Vulpix Ele não é Ele não é Muito importante nessa luta Então tá de boa Mais algum item pra alguém Frutas 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 Faust Pecha Chest Cherry Tá Nenhuma que recupera a vida Nenhuma que vai ser particularmente útil Ok Ahn Vamos lá Dessa vez eu tô preparado pro Giovanni Espero que dê melhor Max Survive 90 Igual a 10% Tu é exatamente Não dá pra contar com isso Tá Vai tu Depois vai tu Tu é a primeira opção Tu é a segunda opção Porque tu não resiste Dark Mas se precisar Daí vai tu Tu resiste tudo que ele tem Como é que a tua defesa Bem boas Ok Na real eu tinha que pensar em que ataque que ele ia usar No Ceará Se ele usaria Chip Away Ou Shadow Ball O que que dá mais dano Tem a mesma defesa É Bom Na verdade não importa né Se eu trocasse pra Se eu trocasse pra tu Ele ia usar Chip Away Ele ia ver que eu ia trocar pra um Pokémon normal E daí ele não ia usar ataque fantasma Porque essa aí Arroba Ok Vamos lá Apostas Não Eu faço aposta só pra líder de ginásio Isso não é uma Não é luta de líder de ginásio Então vamos sem a aposta E aí Bolo Boa noite Ok Giovanni Vamos lá Dessa vez tu não me escapa Mamma mia Vamos lá Tecnicamente Esta não é uma luta de ginásio Tá Nós não estamos em um ginásio Uma luta que vale uma insígnia Então não vai ter aposta Tá O Arnix sobrevive Sim Screech Errou Ah Max Potion Sério Tá Tudo bem Eu ia ter que atacar duas vezes igual Inclusive é Gasta as poções nessa porra Diz que eu achei que o Mamma mia Era fofo Ele é muito fofo As bochechinhas São lindas Tá Sport Resiste Todos os ataques Desse bicho Se precisar O Petroleme Também resiste tudo Menos Dark Que é o ataque não stab dele Isso ainda provavelmente Não vai Dar pouco Vai doer ainda Porque o bicho é um monstro Tá Ok Tranquilo Assurance Ok Se Shadow Ball O que dá mais dano Eu estou de boa Tanto que ele não diminuiu A minha defesa Oh Rapaz Eu deveria usar Moonlight Agora Se ele curar O filhote do Han Khan Aborto Isso faz sentido demais Para eu contestar Ahn Não Acho que eu só ataco Tá é Ele atacou Ok De boa Aí ó Easy Tá vendo É só ter um counter Decente E Rihaz Essa porra não vai Batendo Fortáutico Vai Fortáutico Vai Esse é meu Isso deu bastante Ok Ahn Waterpulls Bom Leafstorm Vai dar mais Eu vou ter que trocar Depois Eu vou tomar um ataque Eu vou ter que trocar Então vamos Vamos Leafstorm Talvez mata Só mata Foda-se É Leafstorm Leva Foda-se Easy Easy Exatamente Aí ó Botamos o Giovanni Para mamar Não preciso de outro Tá de boa Por que ele me joga Para baixo Quando eu Acabo o repel E aí Calis Oi 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 Boa noite Vamos pegar os itens Que tem nesse lado Aqui Com Jesus Todo mundo aqui Num relacionamento sério Com Jesus Teria apostado no Giovanni Vocês não confiam em mim Eu não acredito nisso Quanto tempo Sentiram saudade Claro O que eu tô fazendo Eu fiz o mesmo caminho Eu tenho que parar De fazer o mesmo caminho Aqui Vou pegar esse aqui Eu confio Eu sei Eu sei Opa Aqui Vou pegar esse aqui Meu ferro Daqui sete meses Eu vou ter que sair Ah Sete minutos Daqui sete meses Sem minha planilha Virei o resto Da vó De amanhã Ô meu Deus do céu Ah Eu vou ter que Vamos ter que Vamos ter que se virar Espera Não preciso ver isso O que eu tô fazendo Não Não Chega Chega Eu não quero saber Vambora Alguém conhecia Algum livro Artigo Falando na prostituição De Babilônia Ah não sei não Vou ficar te devendo Essa Não foi mal Melancia tem acesso Pede pra ela Melancia Você quer ser A guardiã Dos nomes De pokémons Tá Time pra Erika Agora Bom Time pra Erika Fazer um ferro voador Tá perdendo Vai dar namoro Rolando aqui Não Eu tô Eu tô acompanhando Eu tô acompanhando Eu tô anotando tudo Tu não tá Tu só não tá vendo Eu tô anotando Todas essas aí Pra usar Tá Eu Eu não posso Desfazer essa porra Assim Eu Eu sinto que seria um crime Separar esses dois Seria porque meu pai confuiu em mim Muito obrigado Então eu acho que eu vou fundir Né Vamos separar Esse aqui O esporte E o atlético E misturar com o flamengo Tu é o flamengo Tá Tem mais alguém Sem nome aqui Londrina Deixa eu pegar América Remo Guarani Tá Ok É Tudo certo Figueirense Sobradinho Beleza Gato de bostas É Gato de bostas Eu me sentiria muito mal De separar eles Parece que eles nasceram um pro outro Grande Atlético Paranais Vamos separar vocês É o esporte E o atlético mineiro Isso Tá Nickname Esporte Ups Esporte Tá Tu é o com Não Tu é o que escreve normal Qual o tema dessa vez É Times Clubes de futebol Brasileiros E agora a gente funde vocês de novo Com o corpito Corpito do Firo Fogo Ferro voador Isso O tema é que time teu Tu era o Flatletico Ou era o O Atlein Atlein Como é que era o nome desse Ele já tinha A gente já tinha Afundido ele Era o Flatletico mineiro Flamético Isso Sturge Neutro Mirror shot Não Tu vai Igual Eu vou trocar por Pelo Outro Que é melhor Electro ball Eu pego Electro ball Dessa vez Flash cannon Esse aí Dá-lhe Tu vai Solar a Erika Tem o Baiogo Também E daí A gente precisa De alguém Pra mandar pro espaço Assim Tem a remo Também né Mas A gente já viu Que Golduck Com o Electro Dá o bicho Mais forte Do jogo Então há de se considerar Manter o pato Tomou esse teu nome tão bom É verdade Isso é verdade É o que me faz Não querer Mandar pro espaço É só o nome Pedra Ele só passa pedra Né Mas daí Se a gente Se guardar Se a gente manter o sobradinho Dá pra Dá pra fazer Um outro pedra voador Né Pros pássaros Ah não Não é um Não é um pedra voador É um pedra terra Dá pra fazer outro pedra terra Dante roiu todo Meu mouse pad Meu Deus do céu Qual toque Os caras Não fizeram Sprite Onde eu compro Eu não sei Eu não sei Por que Eles fizeram Sprite custom Pros pokémons Não misturado Eu não Eu não entendi Até agora Pedra terra com o Wooper É É uma opção Ou então Só deixar ele Com pedra terra É que na real Vamos mandar o remo Pro espaço Foda-se Manda o inter Eu não tenho coragem De mandar o inter Não vamos ter o grenal É que eu não tenho Eu não tenho coragem Mandar o inter Com o espaço Pô O que eu ia falar Não Esqueci o que eu ia falar Ah é Pro Pro Geovane Com os pássaros Eu acho Que eu vou Acabar Eu vou Acabar levando O Aerodactyl Misturado com Um pokémon de terra Né E E daí Tentar levar alguém Com Perish Song Ver se Ver se consegue Alguém com Perish Song Porque daí Esse vai ser o plano B Né Perish Song E sacrificar Três pokémons Se o Se o Aerodactyl Não matar Né Idealmente A gente mata Só com Só com o Aerodactyl Fundido com alguém Mas né Nós não vivemos Num mundo ideal Num mundo ideal Então tem que ter Um plano B Que envolve Três pessoas Morrerem Preciso de um Ataque voador Em ti Tipo Aerial Ace Eu vi Drill Pack aqui Não Eu vi Drill Run Ok Block Pack Da Aerial Ace Aí valeu Não lembro Que nível Tô A Prende Drill Pack Ele tá Querendo roer O reboco Da minha casa Esse bicho Roy tudo Tem alguma coisa Que esse bicho Não Roy Tem sede De destruição Já ouvi falar Da iniciativa Lá pra Fete Destruidor Eu ouvi falar Eu ouvi falar Mas não fui muito Atrás não Sede de destruição Fome de cimento Já dizia o E.T.B.Lu Busquem comer cimento Ah Acho que é isso aí né Vamos abrir o caminho E a Erika Faz borracha Minhas panelas Puta merda Sabotando a panela De pressão E quer explodir A casa O ginásio das lésbicas Sim Só Roy caga Uma existência simples Né Não dá Não dá pra exigir Muito dele Ok Ah não é só isso Ok Eu vou curar Os Eu tenho 14 Aerial Ace Ainda não preciso Tá Vamos lá Recend No 35 Ok 35 Ok Leech Life Hum Leech Life Tá bom nesse jogo Né Eu troco o Extra Sensory Por Leech Life É Uma existência Muito simples É Infrantox Toxapet com Recover ToxProtect Stockpile Ou a caixa misteriosa Eu prefiro morrer Tem gente sendo amada Pelo menos Reboçalar Pelo cirúrgico Meu Deus Não Assim Não dá pra dizer Que o cara Não sabe Se aproveitar Dos trouxas Né A caixa misteriosa Soia de calcinha Eu gostaria De mudar Minha resposta Cadê meu pai Seu O ciruel Foi embora Ele foi Comprar cigarro Melancia Ele falou Que já volta Fez o pix Pro Bolsonaro Óbvio Óbvio Que eu fiz o pix Pro mito Né Pô Tu acha Que eu não vou Assim eu fiz Pra ele botar Numa conta De renda Diária Fui jogar RPG ruim Ah velho Tem que ir Pra não chorar Né Os caras São muito burros Não é possível Quer ver um meme De filme Indiano Da última vez Que eu assisti Meme De filme Indiano O vídeo Tomou strike Então eu vou Eu vou passar Dessa vez O bicho O bicho evolui Até Mandar uma ajudinha Pro mito É Manda pix Pra esse e-mail Aí Definitivamente É o e-mail Dele Com certeza Ignora que aparece Outro nome Quando tu vai mandar O pix Confia É dele Isso é real O que? Qual a parte Do que a gente Tá falando É o nome Do assessor Do bolo Exatamente Bolo de macaco O nome dele Confia Confia Pix do bonobo Sim Os patriota Mandaram 17 milhões Pra ele Em pix Pra ele Pagar Tipo As As multas Pelos crimes Que o cara Cometeu E daí Ele não pagou Nenhuma multa E colocou Tudo em Em Conta de rendimento Mensal lá E tá bem feliz E daí Os trouxas Não satisfeitos Fizeram outra Campanha Pra mandar mais Pro cara Ah velho Não tem como Defender Indefensável Vamos alongar Wide Olha que bacana Né? Olha aí Ó E daí Eu peço Um real Um real No apoia-se E vocês Não me mandam Pra tu ver Né? Gente Ele só esqueceu Ele Ele esqueceu É isso Gente Kaku Ito Muito obrigado Por seguir Tá desempregada E com 11 Gatos Para criar Ninguém Doa É né? Ela foi Desfechada Caralho É sério isso? Que horror Manda o pix Dela aí Provavelmente Provavelmente Ninguém vai mandar É todo mundo Pobre aqui Mas Manda mesmo Manda mesmo Se alguém puder Dar uma ajuda Aí O meu salário Só cai dia 5 E eu Que não vou receber Mais até o final Do ano Eu recebi Tudo que eu vou Receber Esse ano Já Agora eu Tenho que Tenho que Organizar Muito bem Quanto dinheiro Eu gasto Por mês Pra não ficar Sem dinheiro Ok Tem que clicar No Coisa Tá Eu tô No coisa Certo Eu quero Botar Será que Eu boto Eu não tenho Nenhum item Melhor Pra botar No No Coiso Né Spell tag Multiple Heart skill Hearthstone Não tem nada Que aumenta O dano De ataque Voador Né Não Então Vamos botar Milite coin Foda-se O que um Ovo Falou Pro seu Avô Obviamente Eu falo Ovo Aí ó O Pix Quem puder Dá uma Ajuda Aí Cada Uma Que eu Mandar Ela vai Ter 21 Reais A mais Aí ó Isso dá Pra pagar Um mês De aluguel Né Tá Vamos Fazer A aposta Aí Gente Vamos Perder Algum Filho Pra Érica Entendi Dá pra Comprar Areia Pros gatos Não cagar No papelão Exatamente Exatamente Ela tem Colchão Mas ela tem Ela tem Tipo Algum Lugar Pra dormir Ou ela Tá Realmente Tipo Na Rua Ela Não Tá Na Rua Né Ela tem Pix Né Isso não Quer dizer Nada Todo Mundo Pode Ter Pix Arrumou Briga Com o Síndico E ele Deu 15 Dias Pra Ela Sair Puta Merda Velho Ela Não Tem Tipo Algum Amigo Que Ela Pode Ficar Família Familiar Nada Família Dela É Complicada Do Pior Tipo De Complicado Ótimo Não Dá Pra Alugar Com Onze Gatos É Os Onze Gatos Realmente Complicam Um pouco A Situação Realmente Né Dificulta Um pouco Mesmo Até Vaquinha Não Juntou Um Real Que Merda Velho Aqui Aqui Vem Vamos Vamos Flamengo Ah Não Troquei O teu Nome Tá Vamos Lá Uma Vez Flamengo Sempre Flamengo Será Essa Porra Tanap Vai Vem 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 Tomar Nada Disso Uau Vencemos Incrível Quero Roost Adoro Roost Gosto Muito E Há Acho Se o Electroball Sai O Electroball Vai Vem Da Eu Gosto Electroball Vou tacar a bola nas pessoas Ok, dá ali Cadê? Aí, dá ali Teve um mó pilotador do nada Oi? Tá Não perdemos igual a 95% Foi no não Perdi meus pontinhos Foi complicado, né? Sim, né? Torcer contra o melhor Nas Locker do Brasil Como é que faz Uma coisa dessa? Vambora Cadê a música? Parou? Desligar o tocadisco Tá Tem que mandar o pato pro espaço Pato pro espaço Remo Adeus Vamos receber Um novo membro da família Assim que o jogo Destravar Aí, dá ali Tava procurando Tava procurando um bicho no espaço Pra puxar Rockstar? Quem é o Rockstar? É o outro pato Ok Tá bem Bom, é isso aí, né? Manda um pato Receba o outro de volta É isso Voltou É, ele voltou mudado Foi tipo É o Havaí? É o Havaí? A gente já não tem A gente já não tem O Havaí? 6 por 6,12 É Do léu do futuro Com certeza Com certeza Ah, meu Eu não vou usar Stockpiles Follow Mandou o Rainbow Voltou a canoa Grande rockstar Grande rockstar Grande rockstar Já vi da tua forma final Não Não Pare Verdade Grande rockstar Tá Pegar o pessoal de volta Eu gosto de água elétrica É só um Lantern É só É só um Lantern Talvez ele tenha Tipo O ataque especial melhor Por causa do Golduck É Adoro uma natureza Que diminui O ataque especial Acho que é isso É isso que eu tava usando Antes, né? É Tá Como assim? Tem um pato meio boto Na minha tela Sim, é O boto cor de pato Comedor de casados Por os três estágios Do sexo oral Ele viu Aquele tutorial No YouTube Agora é Koga A gente desce Tá Vamos pegar A gente pega o Snorlax Daqui do lado Ou lá da ponte Eu acho que aqui Tem uns pokémons Mais piorzinho, né? O nível limite 38 só Tá Deixa eu pegar um fantasma Pra capturar Pra capturar o O coiso Ah, eu acho que o único fantasma Que eu tenho É a espada Ah não, pera Eu tô com um fantasma Bem aqui Eu esqueci Tá Que nível que o Coisa evolui aqui? Power split Não sei se eu quero Power split Não O O O Tem Encontros melhores Pois é Tem a graminha Ali, né? Sem Guard split Também Aê Porra Vamos lá É o cachão O cachorrão Compra Duskstone pro Persian Duskstone Ah, boa 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 Ah, não Mas Duskstone É só depois Do É só depois Da Sylph Não vai dar Pra evoluir Agora Pegamos o Tumba-laca-tumba Temos Grande faraó Sou faraó Sou faraó Sério? É Duskstone Tem pra vender Em Goldenrod Só Tá, rota 16 Ah Não adianta muito Botar status Porque ele vai dormir, né? Então vamos Vamos ficar esperando ele Mimir Esperar ele Mimir só Vamos Vamos ligar o fino Agora Eu sou o fino Agora Tá na frente? Tá Grande Criciúma Vamos lá Eu não tenho a flauta ainda Eu esqueci Por que eu vim pra cá? Não era pra cá Que eu queria ter vindo É a Gui primeiro É a Gui Eu preciso de um counter Pro Maruaki Que é um voador normal Então é só o Firo Ah, o Firo já tá fundido Dá pra levar Dá pra levar o Internacional Dá pra levar o Inter Né? O Inter vai ter alguma coisa boa Contra o O Maruaki Eu não lembro qual é o ataque Que ele tem pra bater No voador normal Item take Se você conseguir um látios Por favor Põe o nome dele De Chapecoense A gente já tem um Chapecoense Não vai dar Já temos Chapecoense Deixa o Tom Para ver se acorda Echoed Voice Isso vai ser inútil Mas é melhor que tá Echo A Coruja finalmente será útil? Não sei se útil Mas ela vai ser usada Zen Redbut Tu é atacante Tu não é atacante especial? Fica sem Cycle shift O que que isso faz? Evoluiu Grande Internacional Olha esse HP Olha esse HP Vou puxar um tanque Tanque de guerra Isso pode ser útil Na verdade Air slash Red pack Dá ali Apenas uma coruja Apenas uma coruja Indo brigar Tem que capturar Bah, eu tirei a hipnose, né? Ah, porra Ia ajudar Pra pegar o O coiso Inferno Tá, mas ainda vai tu Pra pegar o fantasminha Ou tem um item ali em baixo Agora Da ali Yes, ok Tá, ok Ok Gosto Não tem muito como bater no bicho A velha é um zumbi Pô, ela não tá tão velha assim Ela só tá possuída pelo demônio A gente acaba com o time de futebol A gente tem que usar times de esportes Daqui a pouco vai ser o pain Com o nome de ABC Que time é esse? Ou, o Gengar fundido com o Snorlax Ia ficar meio fodido, né? Ia ficar um pouquinho fodido ABC é um time do Rio Grande do Norte Ok Pode ser Não conheço Mas vamos dá-lhe Eu pensei em talvez um time que não existe mais Né? Um time fantasma Eu quero brigar com vocês Dinheiro sempre é bom, né? Qual é o pior que pode acontecer? Não tem música? Não tem Não tem música, não? Tá bom Pô, nível 33, né? Au Tipo, série C Não, era só Um time que não existe mesmo Que deixou de existir Tem algum time que Existia no passado E não existe mais? Ô, caceta Bah, eu tivei o Blaze Eu tivei o modo cassino dele Vacilo, vacilo Ô, porra Bate nas velas Volta ao normal Sim Eu exorcizo as velas Com surra de pau mole Ficam chamando o padre Pra fazer exorcismo Tá tudo errado Os caras não sabem nada Que eles estão fazendo Aqui, ó Não tem um Fantasma Que resiste Uma Boda Uma pirocada Tá vendo? Vamo lá Eu vou te botar no 38 Antes do Marowak Igual Nível limite Foda-se Gazi Kate Ah Sucker Punch Tá, tudo bem Se esse é o melhor Que você tem Tá Minha LED caiu na hora Do momento que foi ABC Sim, foi ABC Ficou ABC É sério isso? Então tá bom Eu nem vi se eu tô ganhando dinheiro Dessas pessoas Fantasma tem dinheiro? Onde é que eles guardam? Eles têm uma carteira Fantasma? Com o NPC de Pokémon Você toraria sem dó A minha Hex Maniac Pá, velho Tu pegou a melhor Com o que que eu fico agora? Ah Peraí Isso é Fantasma psíquico? Eu tô confuso Eu não quero ficar nisso Eu devia ter trazido um Pokémon Dark Eu devia ter trazido um Pokémon Um Pokémonzinho Dark Ia ser bom Tem um Bite Quem tem um ataque Dark aí? Ninguém tem ataque Dark, não? Eu devia ter trazido um Pokémon Dark mesmo Algum Pokémon morreu? Não, Gabriel Nenhum Pokémon morreu até agora É um card que não dói uma semana e tá possuída pelo capeta É Dos NPC vários É, não Teve vários Pokémon dos NPC que morreram Mas aqui tamo inteiro ainda Tá, ele não vai Ele não usaria um ataque fantasma num Pokémon normal, né? Então eu posso trocar pro Criciúma aqui de boa É, ele usaria um Pokémon um ataque Dark Tu é Mami agora Ah, ele é mais rápido Uh Uh Tudo Tranquilo Tudo tranquilíssimo Nem tava Nem fiquei preocupado Mas cê estaria professor Tetra de Pokémon Picross? Faria Sim Faria Uma treta na internet pra ficar famoso igual Halupe e Digo Eu pilho, vamos 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 A gente escreve um roteiro Agora Aqui, agora Qual vai ser a treta? Tira, nome do cu 100% de certeza Não, por incrível que Por incrível que pareça Essas pessoas existem, Pepe Eu sei do conhecimento Dessas pessoas contra a minha vontade Sim Mas eu Eu fiquei sabendo Tudo que eu sei Deles É contra a minha vontade Eu não peguei o Pokémon Dark Que eu falei que eu ia pegar Ah, que um bolizinho Tem que o Bonnie aqui mesmo Olha só Eu não sei porque que eu não tô usando repel Na real Eu comprei vários repels Eu podia estar usando Tranquilamente Me deixa ir embora Você tá sem calcinha? Eu te mando a resposta No teu zap depois Cada vídeo dessa treta Eu não sei como aguentar Vamos ver Assim Eu não vi nenhum Eu não vi nenhum Tudo que eu aprendi Sobre Sobre essa treta toda Foi no Twitter Das pessoas falando disso E eu Eu mal li o negócio E eu já não aguentava mais Então eu tô feliz que acabou E era tudo Era tudo fake, né? Era tudo meme Né? Esse foi o desfecho Né? 9, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 40 Tu não aprendi nada, não? Tu não aprendia Moonlight, as coisas? Ou tu já tem? Ah, tu já tem tudo Olha só que lindo Vamos ver Eu já tinha que raspar o cabelo Pelas crianças com câncer Eu? Eu? Dança, gatinho Dança Rapaz Eu passo Raspa o cabelo dos outros Sim, eu vou sair Eu vou sair na rua Raspando o cabelo das pessoas E se elas tentarem reclamar Eu vou falar Mas é pras criancinhas com câncer Tu vai dizer não? Tu vai se recusar agora? Nossa, como você é egoísta Nossa, Goulter Tá, essa criança Ah, é Essa aqui me cura Dá-me Se a treta surgir num canal de comentário Ela é insignificante Isso é uma ótima regra A minha regra é Se a treta surgir Ela é insignificante Ok, pegar a moça Não posso fugir O que farei? Queria doar meu cabelo Infelizmente sofro de calvície Isso tem como resolver Sabe? Tem coisa que dá pra tomar Que resolve Já ouviu falar de minoxidil? Olá Faz um expose É uma coisa que está mais patrocinada Nos canais do Lens da Blaze O que? 37 Botar o Sport na frente Um pouquinho Clefgar Clefgar Ah, é Tu é o Porra Tu é o Porra O remédio pra reverter calvície É? Porra Eu não tenho ninguém pra isso Será que eu meto um Screech? Eu vivo um ataque fada Ou Sucker Punch Tu vai ficar usando Sucker Punch? Não, tu usa Payback Ok Ok, tu vai morrer agora Prontinho O bicho não tinha ataque fada Ok Até vejo eu mesmo Sim, tu tá Tu tá me ajudando aqui na torre Não, assim Tu é um dos melhores Tu é uma das melhores membras da time Pra usar aqui na Na torre Oh, porra Eu não tava com o Repel Ah, o bicho é do meu nível Ok Tem bicho nível 35 aqui Bom saber Bicho de Spoon Ou sobre esse cara Disse uma coisa ruim Quando tinha 13 anos Ou esse cara cometeu crimes de ódio E eu não sou tratado com a mesma semelhidade É É, isso é verdade Isso Isso é verdade O que que foi a Quem é que tava falando O Tavam fazendo tipo Um exposed Do Toby Fox Porque na Na hack de De Earthbound Que ele fez Quando ele era adolescente Ele colocou uma palavra feia E daí A pessoa que tava fazendo Exposed dele Era uma literal pedófila Voltei e vejo o Pisco Como você Me levantar no pasto Não, mas eu fudei Hair candy na coruja Sim Quem é o O próximo counter Vamos subir todo mundo por 36 pelo menos O O Evoluiu O Do exposed do Davi Jones Quem Meu, eu não vou saber Absolutamente Nenhum exposed Que vocês falaram Sim Eu não acompanho Tipo Absolutamente Nada Do que acontece Na internet E eu realmente Deveria Pelo menos Ai, ó Falei o terror Pra gente poder Evoluir o bicho Eu deveria saber Um mínimo De tipo O que que os 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 youtuber Grande Estão fazendo Se, né Pra Pra eu pelo menos Acompanhar O negócio Que eu também faço O cara do Piratas do Caribe Se fizeram O exposed Dele Todos os navios Que ele afundou Quando ele tinha 21 Foi o caso Do Kim Do Discord Que já tá solto De resto O cara tá Soltaram o cara? A última coisa Que eu vi dele Foi que ele foi preso A última coisa Que eu vi Foi que ele foi preso Daí eu Não acompanhei mais Porque eu prezo Pela Minha serenidade Soltaram semana passada Que bom Coisa boa Foi pegadinha É, não Ele chegou Na cadeia Ele passou dois dias E falaram Não, foi Era meme Era meme Aí daí Ah, não, tá bom Pô, porque não falou antes Que era meme A gente nem tinha Te botado aqui dentro Tá ligado Ah, tá É, vamos brigar Com o Maruaki Eu não gosto Desse Maruaki Parece que não é Mas ainda Eu uso o Twitter Pois é Eu também Eu realmente não posso Falar isso Au Au Ok A coruja não é um Counter tão bom assim Contra o Maruaki Ok, tá confuso Essa é o sensory Vamos lá Ambryon Se bate Filho da puta Tá, ok Confuso de novo Isso vai dar Ok Ok, eu tô com Tô com o Reflect ainda Acabou o Reflect Mas eu vivo Tá vendo? Fala aí Avisa pro juiz Que é a ironia Mãe Por favor Eu jurava que aquele moleque Não ia sair da Não ia sair da cadeia Tipo de um jeito ou de outro Não, é isso que eu quero fazer Não dá pra usar isso aqui Por que que tu me dá a opção então? Por que que isso é uma opção no menu Se eu não posso usar? Tá, vamo A gente fica copiando o Pechal que nem otário Não, eu copio o Pechal que nem um bom criador de conteúdo, né? Se tu é um criador de conteúdo que se preze Tu tem que copiar alguém, tá ligado? Alguém que já faz sucesso Eu posso usar... Ah, não tem mais teleporte? Tenho sim Ah, não dá pra usar É uma foda Olha a outra fusão do Marawak com Ganger é medonha Tá lá no server Deixa eu... Deixar o Discord abrindo enquanto... Nada se cria, tudo se copia Exatamente Exatamente Sem tirar nem pôr Michael Phelps, exatamente Rokus, muito obrigado por seguir Muito, muito obrigado Vamos a outra, por favor Não é pra cima Aqui, passa a menina Ó, todo mundo exorcizado Olha só como eu sou um bom samaritano Exorcizei todo mundo no cemitério Sem ninguém nem me pedir Tudo se rouba descaradamente pra vender Mais caro Sim Como um bom capitalista Esse pogonão já tava tudo curado Não sei porque eu curei de novo Tá, vamos pegar o... Agora vamos pegar o Snorlax Aqui Ninguém pediu Mas você cobrou cachê, né Ah, bom, aí é... Não é que eu... Eu não cobrei, né Eu... Eu sugeri Que, né Elas podiam me dar uma gorjeta Pelo serviço Que elas deram de livre e espontânea vontade Eu definitivamente não Roubei a carteira delas Enquanto elas estavam se recuperando Do exorcismo Eu jamais faria uma coisa dessas Seria bom ter um pokémon dark no time Na verdade Se eu pudesse separar esses dois Eu faria um dark fantasma Eu faria Não tenho vergonha, cara Dizmo pelos ursos Dá pra fazer um dark fantasma aqui Aí, ó Bota a cabeça do Ghast E corpo do... Do Umbreon A defesa especial do Umbreon é bem melhor, né Putz É, vai ter que ser Bom, ainda pega um pouco da defesa do Umbreon Esporte com ABC Ghost Dark ou Dark Ghost Eu quero o corpo do Umbreon Então, esse aqui A B Esporte É Eu tava tentando pensar em alguma coisa assim Foi mais rápido do que eu Obrigado, Pepe Aí, ó Finalmente a evolução do Ivi Fantasma Deu uma pedrada na cabeça do Ivi Uh, Levitate Gosto Adamant Não Quirky Neutra Por favor Nightshade Ah, tu vai aprender um ataque fantasma melhor do que esse, né Por favor Confuse Ray Sucker Punch Payback Payback É Aí, ó Acho que tá bom A gente não tem Pokémon Fada, né Mas não tem muito A gente não enfrenta muitos dragões Se vier algum dragão tem Tem o Flamengo Flamético, né Que deveria ser Flamético Esse era qual Qual Atlético era O Outras artes desse Ambro, tem umas legais Ah, eu fico esquecendo de ver os Mineiro Flamético Mineiro Muito obrigado, gente Vocês lembram das coisas muito mais que eu E tu é Paranaense Isso Tá 1,33 Já, tu vai evoluir Pra um Raunter Pelo menos Rauntinho, Rauntinho Ó Ih, cortou as orelhas fora Cortou as orelhas fora Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha Tão fácil de falar o nome Já dou pano E finalmente um ataque fantasma Vamos no lugar de fim de ataque Eu acho A gente vai ser bem lerguinho Ou Nightshade Foda-se Nightshade Ok 5, 4, 6 Tá Vamos ver os Sprites aqui Tá Ah, esse aqui tem o casco verde E não tem o rabo de cavalo Hum Eu gosto do casco verde Na real Acho que eu gosto mais das cores desse Ah, mas eu gosto que esse aqui tem as pintinhas E o rabo de cavalo Tá, vamos ficar com esse Opa É, tu não vai Tu não tem nenhum oficial Não vai ter outro Se tiver um com o Golbat Ah, meu Deus Foda-se 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 Lindo, perfeito Ah, esse não tá muito legal não O Ceará é perfeito O Ceará é perfeito Eu não acho que ele tem outro Ah, esse aqui é É Esse aqui é muito, né Imagina, tu chega em casa Tu abre a porta E daí Esse aqui chega correndo Falando Hum, papai Papai Eu quero carinho E o Cruzasco Eu acho que ele também não tem outro Não é? Ah, 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 ah 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 Eu gosto com trans rights Esse aqui é Vamos lá Esse, foda-se Aí, ó Mister 2 trans rights Vamos lá É isso aí É isso aí Vamos pegar o snorlequinho Ahn É, não, tá de boa A gente tem a fraqueza pra fada E daí a resistência pra fada Dá super efetivo Ok, zazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazaz Cáutico, Daílgo, Ceará Cruzasco Firestone, ah, é verdade, evolui o Evolui o Naniteos, eu tenho a Firestone já? Ah não, eu fui comprar e Não tinha dinheiro né, foi isso É Bem lembrado, bem Lembrado, muito obrigado, a memória de vocês é Muito melhor do que a minha O que não é muito difícil, mas Ainda assim, importante Falar O contraste dos sprites Tem uns que são tipo muito foda Daí os outros aí Ahn Tá, infelizmente a gente vai perder Esse sprite maravilhoso Vamo lá, ok E aí Igor Boa noite Boa noite, boa noite Como vai? Vamo ver se tu tem outro Yes Tá aqui ainda O menino O menino Tá aqui ainda Ahn Uau Esse era o melhor resultado Possivel Ok Tá A B Sport na frente Exatamente É o menino lindo, faz sim É ele tem um Um tufinho extra no peito né Ficou até melhor Ahn Ahn Provavelmente eu preciso de mais bola né Eu tenho 20 grandes bolas Vocês não vendem outra bola aqui né Vocês não vão vender outra bola né Pô Tu vende rapaz Aí sim meu querido Oh meu patrão Agora 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 tamo grande Agora tamo grande Tá, eu sempre checando se o A B Sport tá na frente Está na frente Vamo tocar flautinha Sabia que era bom demais pra atirar assim Ok O snorke prestam a cair em cima da gente Dá um assurance pra ele Querer usar Ahn Rest Aí Dale Eu vou dar um Um tapinha pelo menos Só pra não tá com a vida cheia É não, tu briga com o rabo apontado pra Pro adversário Pra distrair Dale Fácil Que time é o Snorlax? Um time foda aí Time foda Pro Snorlax Vitória A gente já tem Vitória A gente já tem o Vitória Falha Falha Derrota Novo Horizontino Caralho A gente já tem o Guarani também Galo Galo não é o... Qual galo é o Santos? Não faço ideia Paisandu Paisandu É isso aí É assim mesmo? É com Y? Vamo Corinthians já temos, já temos Corinthians Tá Agora A gente vai pro outro lado A gente pega o outro Snorlax Você subiu a cabeça Não dá mais boa noite pros inscritos Boa noite, mora Eu tinha mandado mensagem? Eu não vi Me desculpa Me desculpa, meu querido Muito boa noite Muito boa noite Na noite tá melhor agora, inclusive Agora que você chegou Agora que você chegou Ah, me dá licença Com licença, moça Coloca o nome de Remo no outro A gente já teve um Remo Né? Era o Psyduck Que a gente mandou pro espaço Eu sou mais rápido que o Volt Jean? Sério? Ok Ok Ah, eu sou Eu sou 15 nível acima Não vi Tá Ahn Rotador Aqui tem grama? Não, mas tem um item Big Root? Ok Eu tenho alguém que chupa? Tu não tem nada de chupar, né? Não Tu tem Será que Big Root conta pra Lit Life? Não Não precisa fazer desmatamento Ahn Quer saber? Vamos... Aqui? Vamos coletar uma grana Na hora que você tem alguma fusão foda Primeape é uma referência ao Luffy Olha Ah, uau Gyaracarp Ok, eu acho que eu nunca tinha visto esse bicho Meu Deus Meu Deus É o... Era um... Um Gyarados que tinha aquele negócio lá que encurta a... A coluna vertebral É que nem aquele cachorro lá Que não tinha... Não tinha coluna Tadinho Da B Sport Eu vou ter que capturar essa porra de novo Vamo lá Pera, não Vamos capturar um Pokémon nessa rota primeiro, né? Pra não é tecnicamente Ser o primeiro Pokémon que eu... Que eu encontro nessa rota O Magikarp é repetido Ok Um Pokémon não repetido, por favor Vem um Shellder Um Shellder ia ser massa Não, esse é um Magikarp Old Rod vem... Alguma coisa que não é Magikarp, né? Ah, não tem nenhuma Good Rod Que foda Old Rod... Pai, eu não tenho outra Onde é que tá a Good? Alguém lembra? O Snorlax não conta como repetido? É verdade, conta Mas agora eu já tô pescando... A casa é em cima? Ah, é verdade! Pera, mas... A casa não é depois do Snorlax? A casa é depois do Snorlax Tá no Ginásio de Veneno Ah, porra Eu teria que descer tudo Pra vir pegar meu Leftovers Mato o Snor... Não, eu quero... Eu quero Leftovers Eu não tenho Thief E eu também não confio Nesse jogo Pra me dar o Leftovers Depois de usar Thief Assim Esse é o jogo que sumiu Com o meu Substitute Depois que eu usei Então eu não vou confiar Eu vou capturar esses Snorlax Que eu sei que funciona Tem que vir alguma outra coisa Que não é Magikarp Tá, eu vou... Vamos fazer assim, ó... Eu vou pegar o Snorlax E daí depois quando a gente tiver A vara boa Eu volto E daí a gente captura o Pokémon aqui nessa rota Em todas essas rotas da direita A B Sport A Mimir Perfeito Ó, um crítico Dali Maravilha E sua captura Fácil Um, dois, feijão Um, dois, feijão com arroz Fechado Sempre funciona Tu não ganha nome Tu não merece nome Ok, dale Tchau Vai-te embora Um, dois, feijão Um, dois, feijão Era só isso que eu ia dizer Vou pegar o Leftover Vou pegar o Leftover Já dá pro Umbreon, né? Tadinha a menina Tá passando fome Não, tô passando Item Take Leftovers Release Yes Tchau Ok Leftovers give A B Sport Maravilha Tem outros sprites? Tem Ele vai ter o O original dele, né? Aí, ó Tá aqui a vara boa Tá bem aqui Olha só Agora a gente pode capturar alguma coisa na rota 12 Largar um Snoros no meio do seu Pokémon É Eu tiro ele da Pokébola Fala Seja livre Dentro de um hospital Foda-se Vamos ver Horsea Dale Dale Ah Ah A Horsea é bom pro Blaine, né? Ah Não, não uso a água dragão no Blaine Esquece Mas Horsea é bom no geral Eu gosto de Kindra Ah Bobo Paissandu quando? Tem que ver... Quem que a gente substitui No time pra botar o Paissandu Fica na bola, por favor Muito obrigado Sim Yes Quem é o Horsea? A gente só passou reto da vara boa? Sim, provavelmente Guarani já tem Já temos Guarani Cruzeiro? Já tem Cruzeiro É A gente já tem Náutico e Cruzeiro Que outro time com nome temático de água tem? Paissandu Paissandu Ah não, é... Não, a gente já tem Já tem Paissandu É o Snorlax Santos? A gente não tem Santos, né? Bahia de Feira Esporte Recife Recife A gente já não tem o Recife Melancia? Não lembro mais do Recife Santos Ponte Preta Santos eu sei que a gente não tem, né? Vamos Santos Qualquer coisa, qualquer coisa a gente troca depois Fortáutico Na frente Pô, quero dinheiro Tu tá com a minha Bitcoin? Tá, eu não... Eu... Eu tive um... Um flashback de guerra quando eu vi esse Sheldr Exatamente, Ice Cold Spear Mas daí eu lembrei Não, eu só parte água agora Não parte terra Eu não... Eu não mamo pra... Pra um Ice Cold Spear Slowder É só o bicho que morde o Slowpoke? Isso é só o bicho que morde o Slowpoke? Separado? Pegamos mais um Pika? Oi? Pegamos mais um o quê, Melancia? O que é? Tu é o bicho? Tu é o bicho? Tu é o bicho? Tu é o bicho? Ah, isso... Isso não é um lixo? É um banco? Ah, ok Ah, tem grama aqui Isso chega na rota 13? Não Ok Pô, o cara perdidaço Ele não tem música Sem música pra ele Claro que eles Light Scream quando eu uso um ataque de água Quer dizer, um ataque especial Shell Shoe Shell Shoe Ahn Mas na real esse aqui é o meu counter pra essa porra Tá, Clamp Beleza Ok, dá-lhe Vai morrer a música toda agora Muito obrigado, meu Tu matou a música Valeu Tu não tá com a Amelantcoin Quem é que tá com a Amelantcoin? Ninguém? Estamos perdendo dinheiro Perdendo dinheiro aqui Vai ter o Criciúma? Eu acho... Eu acho que a gente já tem o Criciúma Sim, o Criciúma é o... O cachorro... O cachão... Tumba-laca-tumba-tumba-tá Catercarp... Tu vai ter um time inteiro de carpas, né? Ok Metacarp Eu vou... O metacarpo Pronto, esse vai ser mais rápido Cacarp E a... Ah! Ditcarp Ok Por que um dito? Por que ele não teria um time... É? Não Vai que ele... Vai que é tudo... Vai que é tudo Gairados agora Eu, hein? Alô? Vamos batalhar então Nidorã Ok Aqui não é terra ainda Droga E a Nidorina? Exatamente Tudo... Tudo normal por aqui Tá, rota 13 Ah, esse palhaço aqui... Esse palhaço aqui tem um bicho fodido, né? É tu que tem o Mr. Mime com o Pinsir? Eu acho que é tu que tem o Mr. Mime com o Pinsir Palhaço É, cuidado com o palhaço Mas eu quero aquele item Eu acho que o Fearow... Dá conta, de boa É, o Mr. Seer É, é, ok É, aham É, vamos embora, vamos embora Ok E o Psyduck, tá? Au Tudo bem, eu mato Beleza, de boa Uma Everstone Claro Era isso que eu esperava Uma Everstone Era o que eu queria Era o que eu queria Eu tô na rota 13 já? Tô Tem grama na rota 13? Ali Tá Vamos de graminha Eu acho que eu já tenho pokémon de água suficiente Eu tenho uns quantos já Palhaços são magos modernos? Eu sinto que o mais perto de magos modernos que a gente tem são tipo... Mágicos Né? Um palha... Palhaço não pode fazer truque de mágica Eles seriam poderosos demais Não pode Eu esqueci que esse era o sprite desse bicho Puta merda Eu amo tanto ele Eu amo tanto ele Ah, porra Bah, nem da pra usar um lit life pra recuperar uma vidinha Ô bosta Tá O Ceará vai dar conta disso Toma Tu adora... Olha a pedrinha Ok Tu vai ter pokémon de água Oi, o que que houve? Meu Deus, Pepe, o que que houve? Palhaços são psicopatas modernos? Não, 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 não vai tão longe não Só tem mais dois pokémons ou só esse? Vamos, Leaf Storm Ok Ah Vamos de novo Vai lá Dá-lhe, foda-se A empresa A empresa não diminuiu meu... Ou só... Eu só não vi Vai ver, eu só não vi Diminuindo Ah, tamo na praia de novo Ah, tem que fazer a porra da... A porra da... 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 da missão de empurrar o... o Rai Horn Que inferno que tava, mano Cadê o... Tu que tá com coisa Move Sim, troca Aparecidense vai ter? Se for um time, claro Meu Deus, esse cachorro puto Aquele meme do Casimiro agora Qual? Legadão da massa vai tomar no seu cu Esse é bom, esse é bom É da série C, pode crer, pode crer Sei lá, médico, tu tem um ataque elétrico Au, isso doeu? Ok Fortáutico, tu tem um ataque de grama É, bem melhor Prontinho Alma Ah, porra Eu acho que eu ia só poder capturar o bichinho em paz Ah, é só um Pidge Tá de boa Claro Se ele não existe invenção da mídia Tá, agora... Tá merda, velho Tá Série C Série C é invenção pra vender mais camisa de time Aquele time lá nem existe de verdade Tudo inventado Tá, Pokémon da Rota 13 Quem vai ser? Quem vai ser? Tem um... Como é que eu vou ali? Ah, precisa de surf Ô, bosta É... É... Tá, vamos pegar aqui então Joia Ele aprende swords dance, né gente? Aprenda swords dance Tá de boa Tá de boa Aprenda swords dance É bom, é bom, é bom Bicho pra trocar, é! É, SD é bem melhor, na verdade Olha, olha, esse vai ser o Aparecidense Dá ali Eu vou brigar contigo pra já fazer a... A missão do Rhyhorn aqui Dependendo da nature dos nuvens, ele pode ser um bicho tunado Eu posso pegar um bicho que já é tunado, sem depender de 20 fatores Na dúvida, vamos de AB Sport Né? O AB Sport tanca tudo, bate em tudo, foda-se Eu queria uns ataques especiais nessa porra aqui só Dança gatinho, dança! Fiquei de 1.1% todo, meu deus Pisquei foi um Pokémon capital Não, tem que ser rápido aqui, tem que ficar esperta Cosmic Power Te protege disso aqui? Hum... Não muito né? Anotei mentalmente dessa vez Esse último eu nem preciso anotar Porque ele não vai durar muito tempo no time não Ah, é um Mewtwo! Oh não! Eu peidei Ok Tá bem Tchau Lola Ok Tá... Tu quer brigar? Ela quer brigar Ok Categoria dor e sofrimento Essa é uma constante, né? Na minha... Na minha vida Eu ia dizer na minha live, mas ela vai além Ela transcende as lives Eu tenho o tempo todo Pô, achei que eu era enfermeira, tava aqui de boa Cuidando da saúde das pessoas que tão na praia Oito me ataca gratuitamente Que isso? Podia me curar depois da luta pelo menos... Ah não! Ah não! Ah, esse bicho na real é meio fodido Ok, pronto Aerial Ace Dale, não erra Coisa boa Vai lá, me cura! Ué, ela realmente me cura Ué, que legal Ok, tu é legal Tu é show Ah, porra Ah, patei o nele, foda-se Por que que tem... Fundo de água aqui? A gente não tá na água O prazer da enfermeira é machucar Ela machuca pra depois curar, né? Ó, precisa... Né, pra curar... A pessoa tem que tá doente primeiro, né? Não dá pra curar alguém que tá saudável Valeu Ok, tá... Eu quero aquele item ali, mas eu não tô a fim de brigar contigo Cálcio, dale pros meus ossos Gira, valeu Eu vou brigar contigo, porque tu vai ter lutador E eu tenho psíquico Ah, não Ah, tu é o cara dos reis Ah, tu é o cara dos reis Se é poison, é... Terra... Bom... É terra... Ok... Ah, o substitute dele vai funcionar? Eu vou usar também, foda-se Ó... Substitute não funciona Ah... Ah... Ah, não Ali eu vi... Subiu a minha vida antes de descer de novo Ah... Entendi, entendi, entendi Tá... O substitute, ele... Ele funciona, só é... Esquisito Ok... Eu esqueci que esse cara era... Era o Kingu Tem Barry ali em cima? Ah... Pepe, tu me enganou Tu fez eu brigar com o brother Que eu não queria brigar Ah... Tu já tá no 38 também Dividi essa experiência aí pra não... Ninguém da overlevel De graça Difícil olhar, é... Tu me fez olhar pro brother Ah, eu também não quero Ah, eu também não quero Ah, eu também não quero Pica-ho Show power Omnibust? Ó o boost? Sem boost Ó o boost? Ó o boost Tchau, tchau Fruta? Tem fru... Ah sim, Pepe Em tua defesa Realmente tinha fruta Eu não sabia que essas árvores assim eram... Uau, elas dão muitas frutas Nossa, eu não sabia que essas árvores dão fruta Isso é revolucionário? Tá, vamo... Tô imune ao lutador Tô imune ao lutador O que que esse cara vai fazer? Que que esse cara vai fazer? Pica outro Pica outro Pica outro Isso não é um pouco no lutador Agora que eu... Né, parei pra... Ah... Ah, ok Tá bom Ele ainda tinha transform Bulbato Hum... Tá bem Au! O cachorro comeu o dito Ou será que foi o dito que comeu o cachorro? O charuto... É, tu vai ter... O charuto É, vamo... Eu faço... Será que eu faço... Eu continuo fazendo isso Ou eu facilito a minha vida E eu vou pra... Aqui e daí... Aqui ele vai ter mais um depois desse, né? É só ficar... É só dar porrada no bicho Ô, rapaz! Ah, droga, ele tem Moonlight também É verdade? É verdade? Eu dei um moveset bom pra ele Ok, o último Squirtle É o Squirtle Ok Será que o cachorro ladrão de Calm Mind vai voltar? Olha Hum... Seria uma boa Pra... Pra Sabrina, na real Porque a Sabrina Se eu me lembro bem Ela abre com... Ela abre com o Whip do Mr. Mime Eu acho que ela também faz setup Pra passar com o Batom Pass No primeiro turno Então, tipo, daria Se eu tivesse alguém que aprendesse Snatch Dava pra fazer de novo Se bem que... Eu não sei se ia ser tão efetivo nesse jogo Porque aí ia rouba nesse jogo Né? Aí provavelmente ia ver Que eu... Não, pera Tu... Move aqui Daí aqui Move Aqui Daí Ah... Ela ia ver que eu ia usar Snatch Daí ela não ia atacar Willi Ah, porra Tu resiste Ah... Tu resiste terra Tô um monte de pedra Que é neutro então Boost? Oh, Boost? Oh, Boost? Sem Boost Acabou meu Ancient Power Oh, bosta Ele tem Levitate Merda Ah... Trouxa Ah... Tá, mas eu não preciso tomar um de graça Aí, dá ali Tome Tome Não parece muito Levitate pra mim Ele parecia estar com o pé bem no chão ali mesmo Ah, eu não posso fazer o... O... Coisa aqui porque eu não tenho Strength ainda É verdade Tá, rota 14 Rota 13 Ah, a rota 13 foi o... O pato É verdade Tá Ou aqui é bem mais demorado que a... Que a da... A rota da bice, né? Mais fácil ir pela rota da bice Não tem alguém que me dá um Pokémon aqui Ah, tchau Ok Mist? Não, valeu Pony gay Ok Tá bom Bah, na real não deveria tomar um voador de graça, né? Não seria legal Não seria legal Assurance Ok Ah, eu devia ter usado Quick Attack Tudo bem Ele não atacou, tá de boa E só um Spearow É só um Spearow Só um Spearow normal Ah... Tinha... Quem é que me dava um Pokémon nessa rota? Eu não lembro Ou era na outra? Quem é que me dava um Pokémon? Ah... É repetido, ok É repetido, é repetido Tá de boa, tá de boa Falta 15 E... E... Tu tá com um Soft Sand agora Aqui... Aham... Tá... E daí tu dá... Pro baiogo Eu também Eu também Eu também, mas tudo certo Era repetido Eu só não lembro quem que me dá um Pokémon nessa rota Eu realmente não lembro Ah... O que que tu usou? Double Slap? Meu Deus, ele não acerta Esse morcego Não consegue Ah, não Ah, porra Eu não tenho nenhum ataque lutador, né? Bom, tu vai... Tu é voador Tu é normal voador Ah... Merda Flamético é... Tem ataque super efetivo, pelo menos Será que ainda não tem nenhum ataque elétrico? 3.400 XP Tá de boa E eu tenho Roost também, se precisar Uau Bah, ele vai ter... Rest Filho da puta, velho Ah, não Ah, não Vai ficar me dando Flint ainda? Vai se fuder Ok, ele ficou usando Snor por algum motivo Beleza, tá de boa Ah... Ah... Muito obrigado Ah... This is jumpscare de treinador, velho Kadatler Beach Life Ah... Não! Kinga Sticky Barbie Hardstone Ok Let's fight together again Não! Não, porra Tá... Ah... Rota... 14... 15... Não eram vocês que me davam Pokémon Quem é que me davam Pokémon? Eu não lembro Eu não lembro Tá, mas é aquele TM ali, vale a pena pegar Eu não lembro o que que o palhaço tem Eu não lembro o que que ele tem Pegou o TM Dream Kids no monte Muito bom Peguei Peguei sim Ah... Ah, ele é fada? Ele é elétrico Eu não devia tá... Eu não devia tá com voador Vamos ao AB Sport Pera, ele é fada O que que eu tô fazendo, velho? Ele não vai ter nenhum ataque fada Tá de boa Tá de boa, tá de boa O que que ele tá usando? Ele tá usando rage? Ok Tá, se vier um Pokémon Vai ser um Pokémon da rota Usa de bombe Ok, não veio Eu realmente não... Não lembro nem se tem alguém que me dá um Pokémon nessa rota Vai fazer um belo novo set de fada Que é um monstro especial que se cura sem poção O Pokémon fada que é um monstro de ataque especial Eu não tô com nenhum Pokémon fada O Cruz Vasco, ele não é fada, né? Ele é água psíquico Mas eu deveria botar... Journey Kiss de novo nele Eu tinha tirado pra botar o teleporte Bota 15 É, eu não peguei nada na 15 nem na 14 Aqui, ah... Ok Tudo bem, vamos pegar a mesada dessas crianças É vocês? É vocês? Hein? 4, 38 Ubamander Intu Retrobol Intu Vai pra lá Vocês me dão um desses? Não Ô, rapaz Ah... Ah... Tá, quer saber? Eu vou vazar Porque a cidade é bem aqui Chegamos em Fuxia Não peguei... Tem que lembrar que eu não peguei nada na 14 nem na 15 Porque daí na próxima a gente pega os Pokémon lá Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Os Grimers começaram a aparecer nas Line Road, mas não sei como lutar, mas não sei como lutar, mas ajudar a livrar dos Grimers, ok, tá bom. Achei essa chance aqui, lá perto da Safari Zone, investigar e tentar encontrar o treinador que não é, ok. Ela pode ser minha? Se não tem uma bicicleta, desculpa. Ah, é verdade, eu nem peguei a bici. Passou muito rápido, o tempo é dez horas já, né? Na tarde? Tu é... tu tem uma chance? Tu tem uma chance? Alguém aí perdeu uma chance? Perdeu uma chance? Hum... Bah, será que é alguém dentro da Safari Zone que perdeu uma chance? Eu ia dizer, meu Deus, abra a Shiny. O velho recebendo massagem do Machoke. Receber massagem de Machoke é estranho? Discutam. Eu não, eu não, eu não perguntei, eu não perguntei, eu não perguntei. Eu ia ficar até as nove só? É, pois é, né? É que tu vê que é divertido demais me assistir, daí vocês não conseguem sair, vocês não conseguem parar de me olhar. Eu sei, é um problema sério. Tem cara que aplica uma quiropraxia, aí fica estralando as pessoas tudo. Deixa eu perguntar pra vocês estranhos da internet. Pergunte, Pepe. Qual é o... qual é o seu questionamento? Que pessoas desconhecidas da internet vão responder? Ou tu tava falando isso da pergunta que eu fiz? Pera, como é que fazia pra... Pra trocar qual que era? Oh? Ah, ali ó, eu escolho... Pera, mas o que que isso faz? Ah, quem é o corpo? Eu posso escolher quem é o corpo. Agora eu não podia. Ah, não, é só com a seta mesmo. Paia. Vamos ver, vamos ver. Oh, esse aqui, eu quero o corpo e esse aqui. Vamos ver. Olha aí. Um bobinho nas costas. Oh, vai ficar muito amaldiçado. Ficou fofo! Eu não acredito. Caralho. Não, esse aqui... Oh meu Deus, esse aí vai ficar foda. Vamos ver. Ah, ok. Pô, como é que vai ficar esse aí? Pô, como é que vai ficar esse aí? Oh, caralho! Meu Deus! Tá. Beleza. Vamos... Vamos encerrar por hoje. Tô perguntando pra gringos aleatórios sobre a questão do Machoke. Ah, tô perguntando pra gringos aleatórios sobre a questão do Machoke. Aí ó, muito obrigado por ter mais... Mais input, né? Nessa... Nessa questão tão importante. Que merece ser respondida. Né? A gente precisa... A gente precisa discutir as coisas que são importantes de verdade. Que são... Se é esquisito ou não receber uma massagem do Machoke. Né? É isso que eu quero saber. É isso que eu preciso saber. Cacete, agora que eu vi a fusão do Marowak com o... Com o Gengar. Que o bolo mandou. Vamos ver. Fiz isso depois de ver o vídeo. Ah, dois coisas. Ok. Dois coisas relacionadas. Cadê? Ué? Por que que abriu aqui? Não. Não, porra. Volta. Não! Hã? Por que que não... Ah, é um MP3. Isso é uma música mesmo. É só áudio. Ah, ok. Vamos ouvir. O que é isso? PAPEU! Puta que pariu, hein? Muito obrigado, PAPE. Muito, muito obrigado. Eu precisava disso. Já fez live mostrando o seu set? Qual o set? Set de quê? Meu set de Magic? Que eu não tenho? Para. De filmagem, setup. Ah! Não, acho que eu nunca... O estúdio aqui? Eu já mostrei... Eu já dei uma geral aqui na... Tipo, posso dar um zoom out aqui. E mostrar assim. Ah... Não tem muita coisa fora isso que dá para ver. Para ser bem sincero. Tipo, ali já é a porta. E daí tipo, aqui já é a parede. Tipo, o teclado está encostado na parede. Aí ele tem a... Tem o baixo e a guitarra pendurada na parede também. Ali tem uma janela. Dá para ver a pontinha da janela ali. Só não dá para ver, né? Tipo, a mesa e o PC. Mas é meio complicado porque eu não tenho... A câmera está num tripé, né? Eu não tenho muito como tirar ela dali para mostrar. Porque ela está conectada com o cabo no computador. Então, se eu mexer muito ela, provavelmente vai desconectar. Já sei onde você mora. Assim... Pela... Pela pontinha da janela. Tu viu? Vou aparecer aí amanhã. Tá bem. Tá bem. Eu... Provavelmente vou estar no trabalho. Pede para o tripé, olha para o lado. Isso. Aqui. Vai dar mais uma atmosfera que está tendo um cubo no espaço. Que é assim? Estou flutuando. Estou atualmente em órbita. Na Terra. Não sou doceiro. Não sou doceiro. Olha aktóra. Sim, sim, sim Caralho Isso é tão fantástico Meu Deus, tem tanto É uma música inteira Eu achei que ia ser só um meme Eu nunca tango o puta que pariu Caralho, isso tá muito foda É o sorriso do Ronaldo Eu sou o riso do Ronaldo Caralho Caralho E a edição do vídeo também não tá fraca, né Porra, velho Eu adoro que esse vídeo, ele veio do futuro Aqui, ó, 2003, 2024 Aqui, ó Plants vs Zombies Puta que pariu Meus parabéns Ah, não dá pra ver o nome do canal Não, vou mostrar o canal do cara Parabéns, cara 250 visualizações Ah, 14 horas atrás Tá explicado Caralho, velho Parabéns Muito bom Rapaz Gostei Eu não tô logado Ok É o sorriso do Ronaldo Ó, eu fiquei na dúvida Eu fiquei na dúvida Acho que tem que Deveria ouvir de novo Pra confirmar É, exatamente Só pra ter certeza Ó, o de dar pep Esse aqui É esse Melancia Que tu quer ouvir O menu Do Elden Ring Normal Que não tem absolutamente Nada de diferente Puta que pariu Sensacional Apenas sensacional É isso É isso Não, 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 não Não tem nem o que adicionar Não tem, não, não Fica melhor Vai, está alto Pra caralho agora Ok Então tá, gente Tudo que é bom Uma hora acaba E, né As minhas lives Elas Não são boas Mas elas também acabam Mas eu não posso acabar Eu sou Contratualmente Proibido De acabar uma live Sem agradecer Os nossos apoiadores Do Apoia-se Gente Essa live É um patrocínio De Melancia Daeri Victor Guineves Siroel E da Fundação Cucetinha Artes Muito obrigado Pelo apoio de vocês No Apoia-se Um beijo Eu amo vocês E muito obrigado A todo mundo Que veio na live A todo mundo Que participou Do chat E quem não Participou Do chat Também Muito obrigado Mesmo assim A sua presença Ela é sentida Em múltiplas partes Do meu corpo E ela é apreciada Nos vemos então Amanhã Para Ainda mais Pokémon Vocês não cansam De Pokémon Né Vocês gostam Né Vocês gostam De Pokémon Né Por isso que vocês Vem Amanhã tem mais Pokémon Vamos bater No Koga Possivelmente Na Sabrina Também E no E no Giovanni No prédio Acho que pelo menos Esses três Dá pra fazer Então você é demais Tu que é Eu tenho que ver Se não tá Não Não A gente tem que Vamos ter Que organizar Aquele bagulho Lá Né Tive spoiler Não tivemos Wipe Não Não tivemos Wipes Desculpa o spoiler Do Do Vod Mas não Não tomei Não tomei Wipe Dessa vez Eu amo Muito obrigado Gabriel Muito muito obrigado Fico muito feliz Que tu gosta Você é demais Chega a ser Tá eu vou tentar Eu vou tentar ser menos Desculpa gente Eu sei que as vezes Eu me passo Mas nos vemos amanhã Então Para Ainda mais Fica a mão É isso Não tem Não tem mais Ah talvez Eu esteja mais cansado Amanhã Porque eu vou Finalmente Oficialmente Entrar Para a vida Da Academia Eu Eu me cadastrei Na academia Hoje E agora Eu não tenho escolha Eu vou ter que ir Porque eu tô pagando Agora Então eu tenho que ir Ah Então amanhã Vocês vão me ver Após Levantar ferro Por uma hora Então isso vai ser divertido Compre uma corda Me dá De presente Manda Tu tem meu endereço Manda pra cá Na verdade Não manda pra cá Porque eu não vou estar aqui Para receber nunca Tem que mandar Pro Tem que mandar Pro trabalho Que eu recebo lá Eu dou Tá bem Se tu me der uma corda Eu 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 te mando o vídeo Pulando Pelado Ok É isso gente Então Até amanhã Uma boa noite A todos Um bom descanso Um beijo Eu te passo o endereço Do trabalho E até amanhã Tchau 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 tchau